O sábado do Internacional foi marcado pelo jogo treino contra a equipe do São José que o intervenceu pelo placar de 2x0 no último teste antes da estreia colorada nesta temporada de 2023. Destaques positivos que vão brigar por titularidade ao longo do ano e destaques negativos ficam por conta de Micael que sequer relacionado foi para a atividade, mas os dirigentes seguem garantindo que Micael está em forma e que isso não é utilizado por uma decisão técnica de Mano Menezes. No mercado surge repentinamente o nome de Rafael Santos Borré através de uma entrevista concedida pelo empresário do jogador à imprensa argentina e indo atrás eu descobri que existe uma história envolvendo o Borré e o Internacional que envolvem empresários do mercado da bola e eu relato isto na sequência. Vamos falar também sobre o número de contratações que o Inter busca fazer nesta janela e que foi admitido por um dirigente colorado. Esse é o Diário do Inter KTO de sábado, 14 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui numa dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. E eu começo falando sobre o jogo treino que aconteceu pela manhã no estádio Beira-Rio contra a equipe do São José. Jogo treino que foi o último teste do Inter antes da estreia no Campeonato Gaúcho no próximo sábado contra a equipe do Juventude. E o Inter passou nesse teste. Venceu por 2 a 0 a equipe do São José com destaques individuais, principalmente para Matheus Dias, que foi titular e jogou muito bem. Aliás, foi o único jogador que atuou em toda a atividade no Beira-Rio. E foi muito bem. Eu fiz um relato sobre o jogo treino, as atuações individuais, como o Inter se portou, com detalhes direto do Beira-Rio. É só clicar aqui para assistir. Mas o Inter mostrando que manteve a base, inclusive, tática e técnica daquilo que apresentou ao longo do ano de 2022. Mas um dos destaques do treinamento foi a ausência, mais uma vez, de Mikael. Ele sequer relacionado esteve. Hoje ele está abaixo na hierarquia do Luca no elenco do Internacional. O alemão jogou os primeiros tempos dos titulares. O Luca jogou o terceiro tempo que foi destinado aos jogadores reservas. E o Mikael nem no Beira-Rio apareceu. O Felipe Becker, que é o vice-presidente de futebol do Internacional, concedeu uma entrevista ao Guerrinha, à Rádio Gaúcha, no Paredão do Guerrinha. E também na tarde deste sábado, concedeu uma entrevista para o pessoal da Rádio Guaíba. E nas duas entrevistas, o Felipe Becker garantiu que Mikael está em forma. E que Mikael só não é utilizado por uma decisão técnica de Mano Menezes. E ele foi além. Ele garantiu. Olha, na estreia do gauchão, o Mikael vai estar à disposição. Ele tem treinado forte e ele vai conseguir. Ele está já em forma. Ele não está absurdamente fora do peso, como vem se falando. Deixando claro aquilo que eu até havia dito em um vídeo alguns dias atrás. Que os dirigentes do Inter afirmam que o Mikael está em forma e o Mano Menezes não tem utilizado ele. E afirma que é por uma questão não técnica. E aí fica nesse limbo a situação do Mikael, que está descontente. O Mano também está descontente com ele. E alguma resolução deve acontecer ao longo dos próximos dias. Mas o Mikael ficou treinando separadamente no CT Parque Gigante. Enquanto o jogo acontecia no estádio Beira Rio. E por enquanto, nenhuma solução para a situação desse jogador. Que nem relacionado para os jogos treinos está sendo pelo técnico Mano Menezes. Próximo assunto que eu quero falar aqui. E aí entrando no mercado de transferências. É uma notícia que explodiu ao longo deste sábado. E que envolve o atacante Rafael Santos Borré. Que fez sucesso no River Plate colombiano. E que atualmente joga no Entrache Frankfurt da Alemanha. Eu vou contextualizar toda a situação que envolve o Borré. Eu até estou vendo a idade dele aqui. Ele tem 27 anos de idade o Borré. Eu vou contextualizar toda a situação dele aqui. Por quê? O Borré está insatisfeito no Entrache Frankfurt. Ele não vem estando bem no futebol alemão. Até perdeu espaço na equipe da Alemanha. E quer sair de lá. Quer jogar em outros clubes. Esteve negociando com o Tigres do México. E também com o River Plate na Argentina. E neste sábado, entrevista para a TNT Sports. O empresário do Borré, que é o Martim Arauz. Ele concedeu uma entrevista. E na entrevista ele disse que a negociação com o Tigres. Ela se encerrou. E que o Borré tem uma proposta do Internacional. Sim. Do Internacional de Porto Alegre. E aí, obviamente, que isso caiu como uma bomba aqui em Porto Alegre. Eu fui atrás dessa história. Eu vou relatar aqui os caminhos pelos quais eu fui atrás. E o que esses caminhos me relataram. Eu não tenho uma convicção da verdade absoluta sobre essa história. Então, o mais honesto que eu posso fazer com vocês é relatar todas as versões que eu tenho. E aí, o quebra-cabeça, cada um a gente pode montar e fazer as leituras que a gente pode fazer. Tá. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu coloco, tá. O Borré não fechou com o Tigres, do México. E o Entrache Frankfurt recusou, segundo a imprensa mexicana, uma proposta de 10 milhões de dólares pelo Borré. Ou seja, o Inter não tem condições de comprar o Borré. Ponto. Porque é um jogador muito caro no mercado a ponto do Entrache Frankfurt não aceitar uma proposta de 10 milhões de dólares. Entretanto, o empresário do jogador, nas entrevistas, tem citado que tem buscado um empréstimo e que tem tentado convencer os alemães a liberar o Borré por empréstimo. E essa deve ser a saída para uma negociação, por exemplo, com o River Plate ou uma negociação, por exemplo, com o Internacional. Que nem sei se está acontecendo e eu relato aqui. Primeiro, eu fui buscar com dirigentes do Internacional para saber qual é a situação envolvendo o Borré. Se teve alguma procura e qual é a posição do Internacional sobre isso. E o Inter garante que não. Que não tem nenhuma conversa com o Borré. Que não tem nenhuma tratativa com o atacante colombiano. Entretanto, eu perguntei, posso descartar? E eles falaram, cara, nada dá para descartar. O Inter, por exemplo, não deixou descartar o Di Maria. Que o próprio Inter disse, cara, não tem como contratar. Mas vai saber, daqui a pouco amanhã pode. Então, não se descarta nada. E os dirigentes do Inter têm tido essa postura. Inclusive, a mensagem de um dos dirigentes que eu vou citar aqui é É, são muitos nomes... Eu perguntei, posso descartar? E ele disse, são muitos nomes especulados. Estamos trabalhando internamente. Não podemos ficar falando e descartando sobre todos os nomes que saem. É uma postura padrão. Até para quem vai vir e até para quem não vai vir. Tá? Para manter uma linha de raciocínio. E é isso que os dirigentes do Inter têm falado sobre o Borré. Não, não tem nada. Não, não é um jogador que esteve na nossa discussão. Os dirigentes do Inter falaram isso, mas quando eu perguntei se podem descartar, falaram que não. E por quê? Porque existe uma história por trás que eu descobri em relação ao Borré. O Borré tem um empresário argentino. Ele, inclusive, quando ele negociou com o Grêmio, em 2021, o empresário dele era colombiano, o Helmut Weissmann. E ele trocou de empresário recentemente. E agora está com esse argentino, que é o Martin Arauz. Mas, na época da negociação com o Grêmio, as tratativas com o Grêmio se deram através de um intermediário brasileiro. Um empresário do Brasil que fez esse meio campo entre Borré e Grêmio. E esse empresário, que eu conheço, é um cara que tem trânsito no Internacional. E eu fui conversar com ele para saber primeiro se ele estava envolvido nessa negociação envolvendo o Borré. E ele me disse que não está. Só que, ele até buscou mais informações comigo e ficou questionando e queria saber mais. Porque ele, sim, ofereceu o Borré ao Internacional. E ele me confirmou isso. O empresário, que quase colocou o Borré no Grêmio em 2021, ofereceu agora, em 2023, Borré para a direção do Internacional. E o próprio empresário diz que não está tratando e não está envolvido em nenhuma tratativa entre Internacional e Borré no momento. Eu vou colocar aqui duas possibilidades e duas leituras do que pode ter acontecido. Primeiro, o empresário argentino pode ter citado o nome do Internacional simplesmente para esquentar o jogador. Porque ele tem algumas conversas com o River Plate. E citou exatamente o nome do Internacional porque este intermediário ofereceu o Borré para o Internacional. E aí o nome do Inter está, de alguma maneira, na memória desse empresário. E ele citou e jogou nessa entrevista. E aí confirmaria a versão dos dirigentes colorados de que não existe nenhuma negociação. Ou o Inter está tratando com o Borré e dando um balão nesse empresário que ofereceu inicialmente o Borré para o Internacional. Sinceramente, eu acho difícil que isso tenha acontecido. Porque esse cara é um cara que tem muito trânsito no Beira Rio. Então, seria normal o Inter tratar com este intermediário caso queira a contratação do Borré. Mas a versão verdadeira eu não vou ter agora e não consigo garantir para vocês agora. Mas as versões que eu tenho são essas. O empresário argentino, que eu busquei contato com ele até, o Martim Arauz, afirmou que o Inter fez uma proposta. Esse intermediário brasileiro, que teve e tem procuração em nome do Borré, disse que ofereceu, mas que agora não tem tratativa nenhuma envolvendo ele, Internacional e Borré. E a direção do Internacional nega que esteja negociando com o Borré, mas não deixa descartar o jogador. Essas são as versões que eu tenho. E aí as leituras, cada um pode fazer a sua. Eu tenho algumas minhas aqui, mas é uma história que está um pouco nebulosa ainda. Mas vamos lá. Por enquanto, o Inter não está contratando esse jogador. Até porque as fontes do Internacional me disseram, garantiram que esse nome não esteve na mesa das negociações. Vamos para os próximos assuntos. E eu quero só citar aqui uma entrevista do Felipe Becker também, na Rádio Gaúcha. Ele deu essa entrevista na noite de sexta-feira. E ele tem dito isso nas entrevistas e nos contatos que ele tem tido com a imprensa. O Inter está buscando de três a quatro jogadores. Esse é o número mágico do Internacional que está sendo trabalhado na janela de transferências. A gente pode esperar um volante e um centroavante. Com certeza, sim, essas são as principais buscas do Internacional. Outros jogadores, ocasiões de mercado, talvez mais um meia se o Maurício for vendido. Talvez mais um volante se o Johnny for vendido. Mas é por aí a atuação colorada no mercado de transferências. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. O Inter joga nesse domingo. O Inter joga nesse domingo contra o Sakai pela Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, no domingo. Mas eu vou passar aqui também algumas odds de campeonatos europeus, campeonatos estaduais que já estão acontecendo no Brasil. Vamos para a Premier League. Chelsea e Crystal Palace. Odde do Chelsea, 1.71. Empate, 3.8. Crystal Palace, 5.33. Vamos jogar também Tottenham e Arsenal, clássico londrino. Odde do Tottenham, 3.14. Odde do empate, 3.6. Odde do Arsenal, 2.25. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!